Eu não sei com que armas a Terceira Guerra Mundial será disputada, mas a Quarta Guerra Mundial será travada com paus e pedras. Albert Einstein Albert Einstein foi uma das melhores mentes que a humanidade a produziu, mas não precisamos estar no nível de Albert Einstein para chegar a essa conclusão que ele chegou. Que depois de nos desenvolvermos tanto, podemos acabar mordendo nosso próprio rabo, dando fim a esse ciclo de desenvolvimento e a natureza ser obrigada a começar tudo de novo. E esse entendimento é tão claro, tão claro, tão claro, tão claro, que algo parecido com ele aparece na consciência de quase todo mundo, inclusive ideias parecidas aparecem em várias mitologias de povos antigos, como por exemplo dentro dos povos germânicos. Na mitologia nórdica, Loki era um tremendo filho da puta, ele era a personificação do filho da putismo, ele está sempre aprontando para cima dos deuses. E certa vez ele teve três filhos, o lobo Fenrir, a serpente Jormungand e Hel. E Odin junto com os outros deuses, com o medo do que viria para ir, arrumou um destino para cada uma dessas três coisas. Fenrir foi acorrentado, Jormungand foi lançada no oceano e a Hel foi destinada ao reino do pós-vida. O reino do pós-vida para todos, menos os guerreiros que morrem em batalha, porque esses vão para Valhalla. Enfim, Fenrir destruirá Odin e agora conhecida como Mítica Sword, o serpente do mundo, será responsável pela morte de Thor. E os anos foram se passando e Mítica Sword foi se desenvolvendo. Bom, entre os deuses existe Balder. Balder era a personificação da bondade e irradiava claridade. Só que certo dia Balder começou a ter sonhos, onde ele estava num trono, ao lado de Hel, no reino de Hel. Na mitologia nórdica, o reino dos mortos tem o nome de quem governa o reino dos mortos. Assim como na mitologia grega, Hades governa Hades, Hel governa Hel. E aí a deusa Frigga foi em volta do mundo, nesse universo, e fez todas as coisas prometerem que não feririam de morte Balder. Só que aí o filho da puta do Loki se disfarça de uma velha e pergunta para a Frigga se ela esqueceu de água. Ela diz que sim, esqueceu um visgo lá insignificante. E aí Loki arruma um jeito de colocar esse visgo dentro de uma flecha e fazer o deus cego hot atirar essa flecha em Balder. E Balder morre. Conclusão, o representante do filho da putismo, Loki, leva a morte da bondade. E aí Odin fica puto, 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 e vai até a cabeça de Mimir, que é uma espécie de oráculo que ele tem. E pergunta para ela o que ele deve fazer. Na qual ela responde que ele deve lutar com todas as forças contra Loki e os inimigos do mal, ainda que essa luta leve à destruição de tudo. Nesse tempo, a Mith Gersworm, ou a serpente do mundo, cresceu tanto que ela acabou mordendo o próprio rabo. E Ouroboros vem do grego, aquela que devora a própria cauda. Bom, Odin se junta com os outros deuses e acaba acontecendo uma grande batalha entre tudo que é coisa que existe no mundo. E quase todo mundo morre. Odin morre. Fenrir morre. Mith Gersworm morre. Thor morre. Morre Loki. Nas mãos de Handalk morre também. Morre geral. Sobrando pouca coisa. Como alguns deuses e um casal humano, por exemplo. Só que aí Balder volta à vida. Ou seja, é restaurada a bondade. Este evento foi inicialmente designado pelo termo islandês Ragnarok. Cuja significação é destino fatal, o final dos deuses. E está apresentado no poema Veluspa, que faz parte dos Edas. Interessante, não? Bom, aqui na região do México, tínhamos um império chamado Império Tolteca. Cujo principal deus era Quetzalcoatla. Quetzalcoatla representava a prosperidade, os bons ventos e tudo que desse tranquilidade para gerar o desenvolvimento do povo. Graças a seu magnífico deus Quetzalcoatla, desenvolveram coisas como o calendário e a metalurgia. Só que eles foram derrotados pelos Astecas. E contavam os sacerdotes Astecas que Quetzalcoatla era o protetor dos Toltecas. Só que certa vez, Tezcatlipoca, que é a personificação do caos, inclusive era chamado também pelo nome de Huracán. E segundo Lewis Spence, citado por Maria Lamas, este nome tornou-se genérico para o vento tempestuoso em quase todas as línguas europeias, que, dê certo, o adotaram na palavra americana. Então, quando rolava um vento tempestuoso com ciclones, o que era isso? Huracán! Que era o quê? Tezcatlipoca. Então, certo dia, Tezcatlipoca estava chegando na cidade de Tolteca e Quetzalcoatla, percebendo o perigo e percebendo que estava velho demais, começou a sair fora para ir para uma fonte da juventude. Só que Tezcatlipoca pegou ele no meio do caminho e falou, ô amigão, bora jogar uma bolinha? E aí eles começaram a jogar o jogo Asteca lá da bola e na hora que Quetzalcoatla ia marcar um gol, Tezcatlipoca se transforma num jaguar e ataca Quetzalcoatla. E aí Quetzalcoatla é obrigado a fugir, ou seja, o deus que representava o desenvolvimento foi banido pelo deus que representava o caos. E Tezcatlipoca é tão filho da puta, tão filho da puta, que o quê que ele fez? Ele fez a princesa se apaixonar por ele, a ponto dela ficar doente, pra que na hora que ele aparecesse, ela ficasse bem e aí eles acabassem casando. E na festa de casamento, Tezcatlipoca foi tocando uma musiquinha e foi levando o povo pra uma montanha. E chegando no alto da montanha, houve barulho de trovão, de não sei o que mais, e as pessoas saíram correndo. Só que aí no meio do caminho tinha uma ponte e Tezcatlipoca fez essa ponte cair e um monte de gente morreu. E ele voltou pra cidade, tava fazendo um bichinho dançar na mão dele, um fantochezinho lá. Todo mundo se aproximou pra ver, só que aglomerou tanta gente, tanta gente, que um monte de gente morreu sufocada. E aí Tezcatlipoca fez uma voz gritar no meio da multidão, matem esse maldito! E aí todo mundo foi pra cima de Tezcatlipoca pra matá-lo e ele se transformou num tipo de gás venenoso e todo mundo foi pra cima dele e morreu. Ou seja, Tezcatlipoca é a representação da filha da putagem. E segundo os aztecas, foi graças a essa porra que o Império Tolteca ficou fraco e os aztecas conseguiram vencê-lo. Só que tem um porém! Agora Ketzalcoatl foi banido da porra toda, que era a calmaria e a prosperidade. E então os homens tem que fazer um monte, um monte, um monte, um monte de sacrifício para agradar os deuses, principalmente Tezcatlipoca, que é um grandíssimo filho da puta. Então pra evitar coisas como furacões ou que o sol se apague, eles precisam fazer sacrifícios humanos. Coisa que Ketzalcoatl não exigia. Então Ketzalcoatl foi banido, mas ele prometeu que um dia ele voltará e a porra vai ser feia. E o pau vai comer, gerando um grande evento, pra depois estabelecendo um novo começo para os aztecas. Inclusive a título de curiosidade, quando Cortez chegou no México, um monte de gente achou que era Ketzalcoatl, facilitando incrivelmente a dominação do espanhol. Interessante que Ketzalcoatl também é às vezes representado por um animal que desenvolve e morde o próprio rabo. Tá vendo que interessante? No Egito, em certo texto funerário, publicado no Universal of Birmingham Historical Journal, encontramos um mito que fala no momento sobre a criação. Estendi-me por toda parte, de acordo com o que viria a ser. Conhecia como único, só, majestático, a alma imanente, o mais poderoso dos deuses. Foi a alma imanente que fez o universo, copulando seu punho e gozando a emissão. Enrosquei-me sobre mim mesmo e rodeei de meus anéis. Fiz um lugar pra mim mesmo, em meio a meus anéis. E o que dizia, era o que saía da sua própria boca. Como vocês podem ver, este aqui é Atum. Na mitologia de Heliópolis, no princípio, existia apenas Atum, que era Hem to Pan. Ou seja, o um, o todo. Tudo que existia era apenas uma coisa. E essa uma coisa era tudo. Só que a partir dele, começaram a surgir as outras coisas. Que na verdade, são apenas manifestações deste todo. O que ocorreu, na verdade, sob a ótica heliopolitana, é que as coisas eram una e depois começaram a se diferenciar. E isso é evidenciado no papiro Berner Heinz, eu acho que é assim que se pronuncia. Que foi publicado no Journal of Egyptian Archaeology. E que eu vou ler agora. As multidões originam-se de minha palavra, antes do aparecimento de Jeb e Nut, de céu e terra. Antes de as cobras e vermes terem sido moldados naquele lugar. Mas criei alguns deles, quando ainda estava nas águas primordiais. E num estado de inércia, sem lugar para ficar de pé. Ocorreu ao meu coração. Divisei com a minha face. Que eu deveria fazer todas as formas, enquanto ainda estava só. Antes mesmo de cuspir como Chu, antes de espectorar como Tefinute. Antes que outro viesse a ser, para criar junto comigo. Divisei em meu próprio coração, que miríades de formas deveriam vir a ser. E as formas de seus filhos, e elas mesmas, de novo. Sou o que esfregou com o punho, e ejaculei em minha própria mão. E então cuspi de minha própria boca. Cuspi Chu, e espectorei Tefinute. Ao passo que as águas primordiais o sustentavam. Meu olho seguiu por muitas eras. Eles afastaram-se de mim. De modo que, ao invés de eu ser um, agora haviam três. Então apareci no mundo. E Chu e Tefinute rejubilaram-se com isso. Enquanto ainda estavam num estado de inércia. E trouxeram de volta meu olho com eles. Com o que alegrei meus membros. Chorei sobre eles. E assim a humanidade veio a ser. Das lágrimas que saltaram de meu olho. Então ele se enfureceu contra mim. Quando voltou e viu que eu colocara um outro em seu lugar. Substituindo-o por um mais brilhante. Assim, o promovi à fronte de minha face. De modo que eu pudesse governar o mundo. Então a fúria deles desvaneceu-se. Por eu ter substituído o que fora tirado. Então, Chu e Tefinute produziram Jeb e Nut. E estes produziram Osíris, Horus, o sem visão. Que não é o mesmo Horus, filho de Osíris. Sete, Ísis e Néptis. Todos uma só assembleia. Um depois do outro. E eles produziram as miríades do mundo. Bom, é perceptível através desse e de vários outros textos. Que todos os outros deuses. E não só todos os outros deuses. Mas qualquer outra coisa que exista. Sob a visão egípcia. Faziam parte de uma única coisa. Que foi se subdividindo. Inclusive, para confirmar minha afirmação. Podemos pegar a oitava prancha. Dos papiros de Runefer. Runefer, que ocupou o cargo de escriba oficial e contador do rei Mat Menhá. Esses papiros reproduzem uma parte do livro dos mortos egípcios. Que consiste num conjunto de textos. Que mostra o aspecto religioso dos egípcios. E qual a significação que eles dão por pós-vida. Então tá, vou ler uma parte dessa oitava prancha. Aqui iniciam-se os louvores e glorificação. Da chegada na entrada do Belo Oeste. O mundo dos mortos. No dia da transformação. Em tudo que agrada o falecido. Após a avaliação das ações de sua vida. No palácio da justiça. Chegando como alma viva. Runefer, que é unido a Osiris. Viajando em seu barco com as ações que realizou na terra. As palavras do criador serão proferidas para a passagem. Runefer, que é unido a Osiris. Disse, estou unido ao criador por suas criações. Estou integrado ao único Todo-Poderoso nas águas de Num. Sou a luz que originou-se no começo dos tempos. E criou sua própria autoridade. Então perceba que Runefer, esse cara. Tá dizendo que é unido a Osiris. Para a avaliação de sua vida no palácio da justiça. Depois ele diz, sou a luz que originou-se no começo dos tempos e criou sua própria autoridade. O que isso significa? Na mitologia egípcia, Sete mata Osiris para tomar seu trono. Uai, mas se Sete vem da mesma coisa que Osiris, por que Sete vai destruir Osiris? Essa é a questão. Sete ao derrotar Osiris, manda ele para governar o mundo do pós-vida. E se a pessoa tiver uma boa vida, assim como teve Osiris, se tornará uno com o Atum. E será aprovado na psicostasia. Uai, mas para criar essa justiça após a morte, o filho da puta ganhou na vida? Não! Isis concebe de Osiris, Horus. E Horus volta para a Terra, para lutar contra Sete, para ver quem fica com o trono do Egito. Horus representa então a justiça e Sete o filho da putismo. Em outro vídeo eu vou falar sobre essa luta, mas no final fica essa luta eterna e ninguém ganha. Até que Tote, o representante da sabedoria, chega para os dois e fala Mano, vamos parar com essa porra toda e vamos deixar os deuses decidirem. Então o deus da sabedoria acaba com essa briga eterna e leva isso para o campo das ideias. Para ser decidido de forma racional, no qual Horus acaba se tornando o rei do Egito. Mas é bom lembrar que Sete é apenas uma das apresentações de Atum, não é verdade? Sim! Ele era apenas um aspecto da personalidade de Atum, que na verdade é a personificação do universo. E portanto é um aspecto da personalidade humana. E Sete tanto não era uma criatura do mal, que futuramente a barca de Horus, a barca do sol, passeava pelo mundo subterrâneo e encontrou Apophis, que essa sim é a representação do mal. Sete foi quem salvou a barca do sol de ser naufragada por Apophis. E por que caralho eu estou falando disso tudo? Porque eu quero que você perceba que em todas essas mitologias anteriores que eu citei, os seres do bem poderiam ser responsáveis pela destruição da porra toda, mesmo pensando em fazer o bem. Na mitologia nórdica, Odin querendo fazer o bem levou o Ragnarok. Na mitologia azteca, Quetzalcoatl tentando vencer o mal pode levar à destruição. E na mitologia egípcia, não houve destruição, porque os deuses decidiram discutir a situação em vez de ficarem na luta pra sempre. E essa ideia representada pelo Ouroboros, do desenvolvimento da própria criatura gerar a sua própria destruição, é uma compreensão tão fácil que aparece na consciência de quase todos os seres humanos. E podemos ver isso na arte contemporânea o tempo todo. Inúmeros são os filmes e livros que poderia tratar, dentre os quais eu vou falar de dois que falam expressamente do Ouroboros, como Resident Evil, onde um bando de filho da puta tentando desenvolver uma arma geram um vírus que leva à destruição da humanidade. E tem um projeto pra construir um certo monstro lá que chama Projeto Ouroboros. E o outro é Mega Man ZX Advent. A história de Mega Man, ou Rock Man no original em japonês, parece bobo, mas se você ver até o final é muito interessante. Começa com dois caras criando robôs. Um dos caras é Albert Willio, a representação do filho da putismo, e que coloca os robôs pra brigarem porque ele é um filho da puta. E aí na série X é criado um robô com consciência e que pode tomar suas próprias decisões. E os robôs percebem que estão sendo usados, começam a se revoltar. Aí começa uma guerra entre robôs e humanos, só que os humanos, claro, ajudados por certos robôs. E essa guerra destrói geral, só que os humanos vencem. Mas não satisfeitos, eles passam a oprimir os robôs. E aí por causa dessa opressão tem outra guerra que destrói tudo ainda mais. E uma nova geração lá bem no futuro determina a igualdade entre humanos e robôs. Transformando humanos em ciborgues e tirando o prolongamento da vida dos robôs pra que fique tudo igualzinho. Até que surge um doutor, que a gente enfrenta ele numa nave que se chama Ouroboros. E esse doutor disse que tá tudo tão perdido, tão perdido, tão perdido, que ele vai destruir tudo pra começar tudo de novo do zero. Isso te lembra o quê? Isso é exatamente o que Odin fez no Ragnarok. É a mesma coisa que Ketsau 4 ameaça fazer com a volta dele. É a mesma coisa que Jeová fez com o Dilúvio. E é a mesma coisa que Horus poderia ter promovido se ele não tivesse aceitado o conselho de Toth em levar as coisas pra conversa. E é interessante que o personagem que a gente usa nesse jogo, nesse momento, fala Você vai destruir tudo pra começar tudo do zero? Quem você pensa que é? Um tipo de deus ou alguma coisa assim? Aí ele fala I don't think I am a god. I am a god. E pra que caralho que eu tô falando disso tudo? Porque nós seres humanos temos uma mania terrível psicológica De achar que as pessoas que discordam da gente são naturalmente nossos inimigos. É uma concepção que hoje modernamente chamamos de maniqueísmo. De achar que tudo são os bonzinhos contra os mauzinhos. E quando a pessoa discorda da gente, elas são os mauzinhos que precisam ser destruídos para nós salvarmos o mundo. E foi em cima dessa concepção, por exemplo, que Hitler convenceu o povo de que os judeus eram os mauzinhos que estavam acabando com a economia do país. E é com essa concepção que os cristãos católicos massacraram bilhares de pessoas alegando sempre que eles estavam com o mauzinho. E é por isso que eu temo que hoje a maior religião moderna faça mal. Quando eu faço alguns vídeos criticando essas pessoas, elas começam a enfiar na cabeça delas que eu estou com o inimigo delas. Que eu estou sendo influenciado pelo mal. E o melhor, esperam que eu morra de câncer. Esperam e dizem explicitamente que eu morra de câncer. E brother, mais de 10% da população morre de câncer. Há uma certa probabilidade de eu morrer de câncer. E eu tenho certeza que muitas dessas pessoas não se sentiriam culpadas se isso acontecesse. E aí eu me pergunto, cadê a porra do amor? Uma das coisas que seria o pilar do cristianismo. Uma das coisas que é basicamente o pilar de quase toda religião. A compreensão de que somos todos vindos da mesma coisa. Ou pelas vias do racionalismo, a compreensão de que somos todos humanos. Somos parecidos e portanto temos a mesma capacidade de provocar a destruição como de sermos destruídos. E se a gente ficar se subdividindo e achando que todas as outras coisas que pensam diferente da gente tem que ser destruídas. Nós provocaremos a nossa própria destruição. E enquanto não percebemos isso, não conseguiremos escapar do efeito Ouroboros. Se nós ficarmos procurando inimigos para brigar toda vez que uma pessoa pensar diferente da gente. A gente vai promover na busca da destruição do nosso inimigo a nossa própria destruição. E enquanto isso não tiver consciência da maioria das pessoas. O futuro da humanidade será inevitavelmente a autodestruição. Bom, paz para todos. Porque a esperança é a última que morre. Obrigado. Obrigado.